E aí comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Beleza então, eu sou o Muma e esse é mais um episódio do canal Manager Muma no Prova Lotion Soccer 2015. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu monto o meu time e o meu treinador. A primeira coisa pra montar o meu time, eu escolho pela força, ao invés do espírito. Eu valorizo mais a força do meu time nesses jogos. O treinador do meu time, vocês vão ver vai aparecer na tela, é o Sainalian. O treinador tailandês, pode ver a formação tática dele, as formas como ele, as formas táticas como ele joga, posse de bola, passos curtos, ataque pelo meio, manter as formações, pressão, ataque e marcação agressiva, pressão agressiva. Defensivamente ele tem umas opções aí quando ele muda pra tática defensiva. O que é contra-ataque com passos curtos, abertos, né? E outra coisa também que eu faço sempre e antes de toda partida é tirar os jogadores que estão cansados, que estão com menos, que não estão completos, porque eu estou com quase completo de energia. Isso por quê? Pra evitar que vocês coloquem um jogador que seja cansado e com isso ele perde um jogo de contrato com o jogador que não vai render tudo que ele pode render. Quando você tem já no seu time, no seu além, com outros jogadores que tem essa condição de poder substituir esses jogadores. Outra coisa também que eu faço é mesmo do banco de reserva tirar os jogadores do banco de reservas e colocar os atacantes, os meias, né? Pra... Pra entrarem no lugar desses, porque quando você escolhe o time pela força, na reserva ele coloca goleiros, goleiros, zagueiros, meio campes e atacantes. Ele não coloca na ordem, né? Outra coisa que eu faço também aqui, que vocês vão ver, vai ser escolher os jogadores que vão pro ataque nas bolas paradas. Pode ver que nunca é selecionado algum jogador, você sempre que vem aqui e escolher. As substituições eu deixo flexível e a troca de táticas pelo computador, de táticas escolhidas, automáticas ativadas. E é isso. E pra isso, em perder mais tempo, nós vamos aí pro nosso jogo contra esse meu aniversário aí, que é o uniforme de São Paulo. A gente já começa no ataque, caiu com uma boa chance, caiu no grupo, já bateu! E a linda defesa do Silesen, goleiro do meu aniversário. Né, que vocês vão ver nesse vídeo, eles vão poder acompanhar realmente que esse cara, esse goleiro me deu trabalho, né? Esse Silesen. Ele foi muito bem. Mas agora é a vez do meu aniversário vir pra ataque, com Cruz. Cruz vem trazendo a bola, consegue escapar da marcação. Ele continua levando, cortou por dentro, bateu! E ela foi pra fora, time de meta. Mais uma chegada perigosa aí, do meu aniversário, que vem de novo. Com Podóski, Podóski comprou o Montelar. Montelar vem trazendo com Podóski. Podóski já fez o passe com Cruz, bateu de novo. E a linda defesa do Agassi, aí, né? Tem um chute perigoso, uma bola que bateu firme aí, no Cruz. Mas estava esperto aí, meu goleiro, pra fazer a defesa. É agora a nossa vez no ataque. Robin. Robin fez o passe do Cazin-Cazin. Cazin-Cazin fez uma linda bola pro Lages, Lages tentou bater, ela desviou... E foi pra fora, não entrou. Vem no replay com a saída corajosa aí, de carrinho do Siles, hein? Com a travada providencial, pra evitar o que seria o nosso primeiro gol. Porque o goleiro já tirou, já tirou do toque, quase foi por cima dele. Descantei agora, com o Robin. Robin cobrou. Tirou de soco o Cazin no rebote, Cazin-Cazin. Pra fora. Linda chance. Né? Mas a gente continua em cima. Stephanie. Stephanie fez o passe. O cara no blue, o cara no blue, tocou pro Robin. Robin tem a chance de fazer o primeiro. Linda defesa do Cazin de novo. Impressionante. E aí acabou o primeiro tempo. E olha, eu vou falar pra vocês, eu não é esse de frente do outro jogo. Vocês vão ver aí, né? Que estão com um pouquinho menos posse de bola, mas nós conseguimos chegar bem no ataque. Mas o problema desse jogo não é mais gols perdidos, assim. Sim, realmente, a atuação do goleiro, que do meu adversário, a gente tá muito bem. E aí já vamos pro segundo tempo. Com o Robin. Robin vai tentar. Bateu! E aí mais uma defesa do Cazin. Esse goleiro aí, que realmente, dos goleiros que eu vi até hoje no jogo, olha, achei tirando, não sei, talvez o Neuer vai, pra não falar, mas realmente é uns goleiros assim que é um preso um pouco mais a baixo custo, é um dos melhores do jogo dentro da categoria dele. O Robin escanteia. A tentativa maior de cabeça no meio do gol aí ficou fácil. Foi fácil pro Cílias sem defender. Tá com o meu adversário. Piazzi tocou pro Podóski. Podóski fez a tabela com o Cruz. Podóski foi na cara do gol. Podóski vai fazer. E o gol. Inacreditável. A gente domina o jogo, perde o gol pra caramba. E aí o Podóski chega no ataque e aí ele, diferente do Robin, né, dessa vez ele escolheu o canto e fez aí um lindo gol numa jogada rápida, numa trama esperta aí, numa tabela da casa que você mata o seu marcador. E aí ficou fácil, né, cara com o goleiro, ele dessa vez não fez que nem o Robin, né, e escolheu bem no cantinho. Pode ver que a bola até bateu na trava aí antes de entrar. 1x0 com o meu adversário, mas isso não é motivo pra gente desanimar, tem que continuar acreditando. Casinho, casinho. Fez o passo com o Robin. Robin vai marcar pro bambu, tem o Robin. Entortou. Vem do lugar do Robin, vai fazer. Bateu. E ele não fez absolutamente nenhum erro. E é outro... Gol! Arlen Robin numa linda jogada individual pra compensar aí os gols perdidos. Pode ver que ele recebeu a bola aí na intermediária, marcado de perto, ele corta pra dentro, depois tira de novo, mata na marcação Van Wuyten. E aí cara a cara com o Silicim na marca do pênalti, dessa vez ele chuta certinho no canto, sem qualquer chance de defesa pro ótimo goleiro holandês. E o jogo está empatado, ó. 1x1. E a gente tem que continuar acreditando, é o que eu falei. Vamos, não vamos nos animar, vamos acreditar, porque nós estamos jogando bem esse jogo. Robin, ele trazendo ela. Mais uma fita do Robin. Fez o passe pro Alan, tá na cara do gol, o Alan bateu. E o Silicim se defendeu de novo. Agora vem do meu adversário, Podolski, fez a finta. Vem trazendo o Podolski, fez o passe com o Cruz, tá na cara do gol. E o gol... Que coisa, hein. Cruz... Numa linda jogada do Podolski no ataque. Pode ver, não tinha muito o que fazer, ele saiu do primeiro fácil. Carregou, ele tocou pro Cruz, o cara caiu aqui um goleiro. E aí também veio a frieza do Cruz também, né, de bater bonito na saída do Agassi. E tá lá, gente. É o segundo golo do meu adversário. Aí ele não vai desanimar, ó, vai continuar soltando ainda. Ah, ela fez o passe com o Robin. Robin cortou, tentou o cruzamento pro Reis. É, aí não pode acontecer isso, né. Praticamente na marca do pênalti, tá certo que não era a perna boa do Reis. Mas perdeu, foi pra fora. Podolski, vem trazendo ela. Fez o passe, a bola sobrando pro Piatti. E Piatti ganhou da bola, bateu! Linda a defesa do Agassi. Olha só isso, uma dormida do Maró. Piatti bateu no cantinho. E aí veio a boa defesa do Agassi. Agora achei descanteio do meu adversário. Ele veio com o Cruz. Cruz fez a cobrança. Tirou o Agassi. A bola sobrou de volta. Piatti bateu. Sobrou o outro. Piatti! E a defesa do Agassi de novo. Talvez um lance de perigo. Quase, quase aí. Meu adversário conseguiu fazer o terceiro gol. Não tá bom. Lá vem nosso final ataque de novo. Passa com o Robin. Robin vem trazendo. Tá bem marcado. Ele bateu! Pra fora. E você vê aí já a lamentação do Robin. Que desaba no campo, não acreditando no lance. Alan. É a nossa última chance. A gente continua acreditando. Alan, com o Sanches. Sanches vem trazendo por dentro. Vem levando. Ele bateu. Ele defendeu o Silas. E a bola voltou. Ainda nossa. Reis. Reis vai tentar. Tá fazendo por dentro. Ele bateu. Pensou a bola. Vai o Robin. Vai brigar por ela. Impedimento marcado. E aí você pode ver aí no replay. Realmente que estava impedido o Robin. Nossa senhora. Mais uma luta incrível. Uma briga. A vontade do time. Mas também não foi. Parece que não foi suficiente. Aí pode ver que o jogo já está no finalzinho. Meu adversário. Eu acho que destaque por Silas. Realmente. E aí acabou o jogo. Foi em certa forma pela atuação do goleiro. Foi merecida. E foram mais uma vez. Meu adversário foi efetivo. Às vezes nós pressionamos bastante. Mas no fim das contas. Somente para o DOS que souberam que tentar aí. Esse lance. E garantir aí a vitória ao primeiro adversário. Né. Acho que nós vamos ter muito culpa ao jogador do nosso time. E vamos para o segundo jogo aí. Que é contra o mesmo adversário. Vão. Aí cria-se aí. Aquela rivalidade agora no segundo jogo. Depois daquele 2 a 1. E abri a primeira batida. Já logo no primeiro lance. A batida firme. A bola passou lá no direito aí do Silas. O DOS que já fez o passe. Com o Quaresma. Vem trazendo o Quaresma. Bateu e a travada. Linda travada do nosso time aí. Um lance perigoso. Aí quase o gol do meu adversário. Um lá. Caia no gol. Fez o passe em casa em gol. Caia no gol. Caia no gol. Fez o passe por Robins. O Robins brigou. Ganhou por ela. Bateu. Silas e de novo. E vai continuar o pesadelo. Quaresma fez o passe. Podolski. Teria de fazer o primeiro. Podolski. Ele bateu o Cavalieri. Agora nosso gol nesse jogo. Fez uma bela defesa. Ah, vemos o meu adversário de novo. Com o Podolski de novo. Mais um lindo passe. Quaresma. Tá de novo com a chance de fazer. Ele bateu pra fora. Quaresma. Quaresma. Que realmente parece que se junta aí ao Podolski. Que é nesse pesadelo desse nosso adversário. E fim do primeiro tempo. E fim do primeiro tempo. Dessa vez tem uma 0 a 0. Mas duas coisas se mantém nesse jogo, né? Se vencer muito bem. Você pode ganhar dessa vez. Vamos em domínio bruto aí da porta de bola. Se vencer muito bem. Podolski jogando bem. E a destacar aí Quaresma. Acabou de fazer parte aí. O mais novo jogador pra realmente complicar nossas atuações. A verdadeira time do adversário com o Telar. A bola vai pra fora. O velho no replay aí. Ele já tava bem marcado. Não tinha muito o que fazer. Ele tentou jogar. Podolski. Vem trazendo. Tá bem marcado. Faz um lindo passe. O Telar ganhou do Sérgio Ramos. O Telar tá na cara do gol. Bateu Cavalieri também mostrando que é bom goleiro também. E vem de novo a minha adversária. Podolski. Recebeu a bola. Bancou Podolski. Bateu. E essa passou muito perto. Linda jogada do Podolski. Tirou bem do goleiro. Mas tirou um pouquinho muito do gol. E a bola pra fora. Agora a nossa chance. Diego. Foi fazendo a jogada. Diego. Fez o passe. Casinho, casinho. Ele bateu. E ela veio pra fora. Mas pelo menos aí nós respondemos aí o lance aí que foi um pouquinho de pressão no nosso adversário. Agora nós respondemos aí com uma chegada. Escanteio. Robin. Fez a cobrança. Silicei tirou. E aí veio contra-ataque. O Telar. Vem tentando buscar. O Telar tá no mano a mano com o Alan. Mas aí já voltou o time. E o árbitro resolveu acabar. E aí fim de jogo nessa nossa revancha aí. Essa rivalidade aí que ficou criada aí nesse vídeo. Zero a zero. Se eu ver aí realmente que não foi por falta de tentativa, né. O jogo terminou sem gols. Mas é bom. É bom ter esse tipo de partidas assim realmente. Porque a gente vai conhecendo, né. Podendo conhecer alguns jogadores que nós não temos no time. Sabemos a força que eles tem nesse jogo, né. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem lá no curtir. Se inscrevam no canal. Nós também temos a página no Facebook. E é isso pessoal. Vamos que vamos. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.